O Betacavi nasceu em 1975, porque nos anos 70, na Europa, começaram a nascer as televisões livres. Então, o Betacavi nasceu para fabricar cabos para antenas. O Betacavi aqui no Brasil, porque depois de ser líder de mercado no mercado europeu, tinha a ideia, a vontade de conseguir um mercado novo, um mercado com mais suporte tecnológico. Agora a empresa começou a trabalhar aqui no Brasil, que são três anos, e já virou a ser uma referência no mercado, assim como na Europa. Desde que eu tenho a franquia em Santos, a gente vem trabalhando com os cabos Betacavi. Para a gente tem sido, além de muito promissor, tem sido uma honra mesmo, porque a gente preza muito por qualidade, nossa franquia preza muito por qualidade. Por que o Betacavi? A Betacavi, ela possui uma solução que não consiste somente no cabo. Ela é uma solução que vai desde o cabo, desde os conectores, desde os acessórios, desde todo um planejamento e acompanhamento que faz com que o produto realmente seja um produto diferenciado e destacado no mercado. E graças a Deus a gente conheceu a solução Betacavi, começamos a usar, trocando todos os nossos clientes por conectores Betacavi, por cabo Betacavi. E acabamos com o problema de maresia, acabamos com o problema de ruído na linha, de mau contato e tudo mais. O cliente fica muito satisfeito porque ele está adquirindo produtos de qualidade. Não somente o cabo, mas uma solução completa. Conector, decapador, alicate de compressão. Então ele fica muito satisfeito que quando ele faz a instalação, ele consegue atingir a expectativa ou até mesmo ultrapassar a expectativa dele. Hoje a Betacavi tem a preocupação em ministrar os cursos para os nossos clientes, divulgando melhor os nossos produtos e falando um pouco da sua tecnologia, da sua capacidade de distância. E tenho uma grande satisfação de estar distribuindo o produto Betacavi unicamente e exclusivamente pela qualidade do produto em si. É um produto de linha, é um produto que se destaca no mercado. Temos uma obra agora já adiantada, que está usando 13km de Betacavi. O cliente está muito satisfeito, passando em eletrocalha, passando em eletroduto. Realmente é uma solução exemplar. A satisfação do cliente, ela é total, porque nós estamos oferecendo qualidade sem igual no mercado. Não temos retorno, não temos clientes que reclamam. Cada cliente que conhece Betacavi tem retornado na loja para agradecer a indicação. Estamos 100% satisfeitos, assim como os nossos clientes, que têm sido conquistados pela Betacavi. Como presidente da Betacavi, eu, na verdade, agradeço o trabalho dos meus funcionários, de todos os meus representantes e de todos os instaladores que eu vi aqui na feira falando com eles, porque todo mundo está ajudando o crescimento da empresa neste país. Então, muito obrigado a todos vocês para trabalhar com a gente. Tchau. 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 Tchau.